Galera, estamos aqui hoje com mais um RTF Canelada, o desafio de canelada. E hoje com um participante de peso, William Hoffman, 120 quilos, peso pesado. William Hoffman é lutador de MMA, tem um cartel de... 8 vitórias e 2 derrotas. 8 vitórias e 2 derrotas, um peso pesado. Olha a brincadeira, hein? Hoje o negócio tá ficando sério. William Hoffman veio do judô, faixa preta de judô. Isso. Já praticou luta livre. Também. E hoje faz parte da equipe... Da Astro Fight Team. Astro Fight Team. Galera, quem não conhece ainda o William Hoffman, pode seguir o William Hoffman no Facebook e no Instagram. Como é que é teu Facebook aí, William? É o William Hoffman e no Instagram é o William Judô. William, quantos anos você tá hoje, William? Eu tô com 27 anos. 27 anos, 120 quilos, categoria peso pesado. Isso. Você faz parte da equipe Astro Fight. Onde é que você treina hoje, William? Nós treinamos em Balneário Camburu, na equipe do Marcelo Brigadeiro. Eu vim pra cá esse ano, né? E tive a oportunidade de conhecer o Marcelo e tal. E ele me deu essa vaga na equipe, junto com os outros atletas e tal. E como é que tá gostando? Tá achando legal? A grade de treino é legal, te agrada? Você adaptou bem? Você veio de onde, William? Eu vim de São Paulo. Eu sou natural daqui de Balneário mesmo. Mas com 18 anos eu fui pra São Paulo pra treinar Judô e fazer faculdade e tal. E é onde eu treinava no Projeto Futuro. Depois eu migrei pro Esporte Clube Pinheiros, que é a nata do Judô. E graças a Deus obtive bons resultados. E hoje, fazem 3, 4 anos que eu tô no MMA e conseguiu de eu... Você é faixa preta de Judô, né? Isso. Faixa preta de Judô. Legal. Como é que tá sendo a tua adaptação pro MMA? Tá treinando wrestling, Muay Thai, boxe? Olha, no começo eu me senti um pouco diferente. Porque a base de destro no Judô é assim. E, por exemplo, de destro pra lutar boxe é assim. Eu tive que adaptar, ficar canhoto na luta de boxe. Tive que afiar a minha mão de trás. Tanto que a minha mão mais forte é a da frente. Sempre sai o golpe da frente. A minha perna da frente é mais... Como se fosse um destro. Isso, como se fosse um destro. Tanto que as minhas quedas de Judô eu tive que adaptar todas. Porque não tem kimono pra segurar. Eu tive que engatar de um jeito, engatar de outro. Mas graças a Deus tá fluindo bem. Mas você treina tudo. Você treina luta livre, treina Judô, treina wrestling. Treino. Você tá treinando... Tudo. Tudo possível pra se tornar um atleta completo. Tudo possível. Bacana. Galera, confere o desafio de canelada aí. O primeiro desafio com peso pesado. William Hoffman, 120 quilos. Hoje eu acho que a batata vai assar. Então, galera, só recapitulando as regras. O pé que bate é o pé da frente, pé com pé. Eu não posso swingar esse pé. Lógico, posso girar o quadril? Posso. Mas eu não posso trazer esse pé pra trás. Eu não posso embalar ele. É daqui pra frente. Então, eu posso desferir os golpes daqui pra frente. Posso levantar o calcanhar do pé de apoio? Lógico. O que eu não posso é swingar nem embalar essa minha perna que tá desferindo os golpes. Como de costume, ladies first, convidado, começa com a canelada. Eu só queria deixar registrado aqui uma coisa. Bota o braço aí no chão. Levanta essa manga aí. Cé, papo. O braço do condenado aqui, ó. É maior que a minha perna. Registrei. Ai, filho da puta. Peraí, calma. Eu tô magrinho, cara. Agora eu tô magrinho. Não vou aguentar magrinho. Vai, então. Foi. Round one. Fight. Ai, filho da puta. Ai, gordo do caralho. Peraí, deixa eu firmar a perna. Ai, filho da puta. Vai, vai, vai. Vai, gordo. Vamos, vamos. Pode demorar demais. Vamos, vamos. Fica cinco segundos, perdeu. Não tinha isso aí lá. Vai, vai, que eu tô suando já. Tô suando ruim já. Tá doendo porra nenhuma. Tô me fazendo. Ah, Lamandro. Opa. Bateu. Não, puxiu na mão. É que não deu pra travar o pé. Você fugiu antes de bater. Pode voltar aqui. Não, não vale, não. Minha vez agora. Sai fora. Ah, tem um pulzão. Tô vendo, né? Caralho, tá vermelhento, tá pô. É melhor se parar, viu? Não, vai. Não posso desistir, cara. Minha vez agora? Não posso desistir. Vai. Ah! Foi! Ah! Agora você que tirou o balandro. Ah, agora você acabou, né? Ah, deixei que você ia correr também. Arrega, arrega. Desiste, desiste que é o melhor pra você. Eu tô até suando aqui já. Eu tô bem, cara. Olha aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui não, ó. Ah! Ah! Que é da puta! Vem, 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 cara. Pegou os prevenites. Pegou os prevenites, seu viado. Ai, cara. Vamos aí. Eu tenho que trabalhar, cara. Não faz isso, não. Vai, viadinho, vai. Vamos. Não arrega. Ai, ai. Vai, tá foda. Você vai treinar amanhã? Não. Vai, viado, vai. Não, deixa o pé reto. Ai, caralho. Não, não vem. Não vem deixando o pé virar. Eu não vou desistir, eu não posso, cara. Eu vou perder muita moral. Você não perdeu pra ninguém aí, não? Ainda não. Vai pisar o meu pé agora. É pra travar, né? Nossa, você tá fugindo antes de não bater, cara. Você tá cuzão, né, velho? Você tá cuzão, tá fugindo antes de não bater. Tá doendo pra cá. Não, mas a minha também tá doendo, cara. Eu tô com... Me bateu uma de surpresa ali que eu nem esperava. Ai, que pena puta, cara. Deixa o pé reto. Tá reto? Não, não tá reto, não. Não consigo deixar mais. Pode pôr aí. Não consigo deixar mais que isso, já. Tá dando técnica na barata. Tá dando câmera. Põe a base mais pra trás, lá. Deixa assim, porra. Valeu. Valeu, valeu. Chutou a outra, por que quis? Vai. Aqui você tirou a outra. Ah, você quis, eu sei quem, vai. Cara, eu nem sabia. Pode vir, vem. Eu vou trocar de frente. Não, é a mesma. Tem a outra. É a mesma, caralho. Vem, viado, vamos. Vamos estar ao vivo pra todo o Brasil. Não, vem, vem. Você ainda tem que chutar de novo. Não, eu deixei aqui, moça. Senhor. Vamos aqui. Não, senhor. Sim, senhor. Vai. Você que quis assim. Deixa essa mão daí. Você tá me devendo duas, hein? Teu cú? Tu fulho do povo de mano. Mantei. Mantei. Ó, de novo, você tá tirando a perna. Aí não conta, hein? Não vale. Você quer me pegar de surpresa, viado? Vem aqui. Não vale. Não valeu. Não, eu não vou mais só ficar com o pé no chão. Vai desistir? Não, eu não. Então bota o pé aí, então. Não, você quer me pegar de feminino, viado? Tem que ir aqui, ó. É minha vez. Papo reto. Não, quer me dar duas? Você não te dá pra ver, cara. Não, não. Reflexo, né, cara? Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Não, pega você. Ó, viu? Agora valeu. Agora valeu. Pode ser. E até aceita a minha, até valendo assim. Vai, caralho. Vai que eu tô suando aqui, velho. Deixa a perna, não pode tirar. Você quer trocar de perna? Não. Nem eu. Bota a perninha aqui, nem eu deixei agora, tá? Eu sempre deixo. Você que eu deixei. Ah, eu sei que você sempre deixou. Você tirou umas duas. Deixa aí pra gente falar, caralho. Ei, nem uma. Vai. 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 Vem, gordinha. Vem. Ó, acabou. Ah, peguei. Pôs até a bolsa. É, mas a minha ficou pior, velho. Tá doido. Ai, 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 ai. É, é isso aí, galera. Pra quem queria me ver e perder, acabou vendo hoje. Só pra deixar constando aqui, registrado, eu estou com 78 quilos. Mentira, ele pesou 90 e... Nossa senhora. Multiplicar já sabe, né? Bicho com 120 quilos. Pesei 78 quilos. Ah, valeu, valeu. Obrigado por ter. E valeu a brincadeira. Próxima vez eu vou tentar segurar um pouquinho mais. Valeu, galera. Perna. É, vamos trocar de perna. Ai, cara.